A criança está sempre procurando crescer e descobrir o mundo à sua volta. Ela sempre está a olhar para os pais para saber o que fazer, de que forma fazer, o que é certo e o que é errado. E quando a criança muitas vezes comete os seus erros por conta de toda essa ansiedade para descobrir o mundo, é preciso que os pais saibam como conversar com as crianças. Principalmente quando elas são menores, é preciso abaixar-se, olhar nos olhos da criança, colocar-se no nível da criança e conversar, entender as razões pelas quais ela se comportou daquela forma e explicar para ela, olhando nos olhos, no mesmo nível, explicar para ela o porquê é bom comportar-se de outra forma. Essa educação positiva, ela vale muito mais do que muitas repressões e falas autoritárias, que muitas vezes revelam uma falta de educação do próprio pai e da própria mãe. O filho precisa perceber que é possível ser uma pessoa educada, que é possível buscar sempre o diálogo e que diante das dificuldades que ela vai enfrentar no dia a dia, esse relacionamento de olho no olho vai ser sempre uma grande lição que você vai ensinar para ele. No futuro, quando ele ou ela se depararem com muitos problemas, com certeza ele vai lembrar desse gesto de humildade, de carinho, de afeto, que você fez com ele, de olhar nos olhos para poder melhorar a vida dele e o comportamento dele. Lembre-se que esse olhar de amor também faz bem para a saúde. Obrigado. Obrigado.